Defensa e Pro Tecidos apresenta a oitava temporada do Pesca Show Podcast, um oferecimento de Security Proteção Veicular Fishing Trip Brasil, as melhores trips de pesca Proventura, câmeras de ação BRK Fishing, vista seu mundo Varas Lumes, time pirata SA Solar Energy, economia e sustentabilidade Titã Boias, arremesso de milhões Albatró Sishing, seu melhor companheiro de pesca Massa da Boa, time MDB Soft Cut, tabas personalizadas Garimpos do Sul, cultelaria Feirão de Carnes Afoncina De Goiás, condimentos com gostinho de fazenda Aceso, carvão de alta performance E aí, fala comigo Começando o Pesca Show, nossa trip Começando o Paraná Dando sequência aqui Chegando Uma das oitavas maravilhas no mundo Chamado Tayayá Resort Na beira da represa de Chavantes Vai ter pesca, vai ter música Vai ter diversão Vai ter emoção do começo ao fim nesse programa Vai ter pedra do índio Um ponto turístico incrível Se prepara Solta a vinheta aí, Wesley O que? O programa agora tá fora do padrão Nessa oitava temporada, hein É hora da pesca, hora do chão E aí, Wesley Dessa vez eu vou falar pra vocês Sejam bem-vindos à oitava temporada do Pesca Show É um misto de gratidão por tudo que a gente encontra Em cada trip na estrada E hoje nós encontramos um pedaço do céu Um lugar incrível Chamado Resort Tayayá Um complexo incrível de lazer Pra família e pra você, amigo pescador Indiscutível Estou aqui em êxtase Sabe aquele momento que você fica apaixonado? Antes da gente começar a falar Eu tava tendo uma visão Que vocês vão ver em cada cena Que nós vamos mostrar nesse programa É um prazer falar e se emocionar De fazer um trabalho dessa forma Encontrar pessoas incríveis Que lidam com sonhos Porque nossa vida é agitada Nossa vida é atribulada E quando a gente chega num lugar desse A gente sabe que Deus existe E que realmente a gente precisa cuidar da gente Da família E é isso que todo grupo do Tayayá Resort Está fazendo num complexo geral Aqui na divisa de São Paulo com o Paraná Na Angra dos Reis de Água Doce É considerada no papel na caneta E pra falar disso, um pouco dessa história A pessoa que comanda praticamente todos esses ideais Que direciona uma equipe fabulosa Vai falar a quantidade de pessoas que tem envolvida Do grupo de investidores e empresários De construção Que trazem os sonhos pras pessoas Eu tô falando de Sidney Oliveira Seja bem-vindo ao Pés Cachorro Podcast Nessa oitava temporada É difícil não se emocionar falando de Tayayá, né cara? Obrigado pelas palavras O Tayayá e a equipe agradecem E estamos fazendo isso mesmo E a ideia é transformar as pessoas E trazer a elas a realidade um sonho Que é estar aqui no paraíso Tayayá Nós consideramos um paraíso local Como que começou praticamente essa ideia De ter um dos maiores resorts do Brasil hoje Em frente à represa de Chavantes Onde é um desejo Nós estamos falando de uma represa Que tem até umas 60 ilhas mais ou menos São 60 ilhas Nós temos aí A represa Ela tem 400 quilômetros quadrados De lâmina d'água É esse mar de água doce Verde o ano todo A rocha, né? Que transporta e filtra isso E o ano todo está maravilhosa Banhada aí Na redondeza são 15 municípios praticamente O projeto Angra Doce São formados por 15 municípios Entre o estado de São Paulo e de Paraná O relevo aqui remete isso As montanhas e a cor da água Que é o ano todo As pessoas podem de fato usarem aí Como para banho As pessoas vêm lancha Para pescaria Esportes náuticos As vezes as pessoas querem sair do resort Para poder nadar na represa De tão linda que a água É, a gente vê nas cenas Que a gente está batendo papo E mostrando um pouco Para você que está em casa Entender O que é vivenciar Um dia por vez E é isso que o Itanha faz Eles construíram essa história Um ambiente onde você pode ver Com seus filhos Uma equipe de lazer incrível Que vai realmente Você pode ficar tranquilo Com segurança Num encontro com a natureza E as atividades Que as crianças É isso, né? Sim, nós temos A equipe de recreadores O ano todo Que é a equipe Que proporciona Esse descanso A família Aos pais Quem quer ficar Nós falamos assim Nós temos opções aqui Para quem quer fazer algo Tem atividade para os adultos Atividade para as crianças E para quem não quer fazer nada Tem o silêncio A paz Que ela pode fazer Tayayá Em Tupi Guarani É praia de água doce Então ele é todo cercado De praia E esse mar de água doce É o que eu estou lá Então Inclusive tem várias áreas De descanso Que a gente chama Pergolatos, né? Áreas que você Pode ficar na leitura A pessoa que gosta De fazer leitura Relaxar Fazer aquela conexão Cósmica Que é mágico lugar, né? Exatamente É isso que a gente Quer proporcionar Os nossos clientes, né? Sair um pouco Desse agito Vir para um descanso Um lugar Que traz essa paz E ao mesmo tempo Para quem quer fazer Alguma atividade Temos a parte De recriação Piscinas aquecidas Climatizadas Tem trilhas Para fazer Stand up paddle Tem a parte De caiaques, né? Nós temos saunas É o bem A marina de apoio Para quem quer vir Com o próprio barco Lancha, né? Sim Nós temos uma marina Aqui no Tayayá Que tem mais de 200 Embarcações de lancha Mais de 100 jet skis Do empreendimento Que é aqui E o cliente Que quer trazer O seu próprio barco Ele pode também Aliás O Tayayá oferece também Passeios de barco Nós temos Passeios de barco Aqui de lancha De catamarã 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 Bonita Tem banana Uma área gourmet A catamarã É um diferencial Nós chamamos de Tayayafã Que ela é um barco Para festa Para quem quer contratar Com churrasco Para passear um dia E eu já andei Numa dessa Que o nosso querido Amigo Fabinho Dono Proprietário Da TV Franca Que nós temos A retransmissão Tem uma na represa De Rifaina E nós demos uma volta Catamarã É outro padrão Sim Com certeza As pessoas gostam muito Fazem esse tipo De contrato De passeio Para usufruir E quem quer relaxar Também tem serviço De massagem Nós temos aí Um spa Sim As pessoas podem também Depois da pescaria Fazer uma massagem Enquanto ele está pescando A esposa fica por aqui E do jeito que pega peixe Aqui meu amigo Você vai ter que precisar Realmente relaxar no spa Porque é uma represa Incrível Um encontro com Tucunares Com tilápia Na represa Pacus Bial Água doce Então você encontra Vários peixes Uma sequência de peixes Que a gente vai mostrar Daqui a pouco Para vocês A nossa linha esticando Mas a gente está falando De um complexo de lazer Do maior complexo de lazer Hoje no Brasil Indiscutível Trazendo um pouco Da real necessidade De aquela galera Entender Como é que funciona Cotas A pessoa tem dúvida Não, mas eu preciso Comprar a conta Para ir no lugar Muita gente já entendeu Que resort Se não comprar a conta Não pode entrar E eu expliquei Não funciona assim Não, não Aqui nós temos Serviço de hotelaria A pessoa pode entrar Em contato Com o nosso departamento De reserva Fazer a reserva dela Nós temos Nós temos Sistema de flats Que são os chalés Para locação Temos os apartamentos E vários padrões E vários tipos Que atendem o nosso cliente Desde um casal Até a oito pessoas Tem as casas village Casas pousadas E agora a gente Entrega agora Nesse ano Há pouco Aqui em alguns meses A casa Ecoville Que nós estamos aqui Nessa vista maravilhosa Nós já vamos falar Já já dela Para vocês Que é uma estrutura Incrível É um sonho De consumo A real necessidade Agora vou falar O seguinte Já que a gente Está falando de pesca Vamos mostrar Para esse pessoal O que é pescaria Na represa de Chavantes Em Ribeirão Clara Na divisa Praticamente São Paulo Você está perto Aí vem para cá Vem entender E vivenciar O que é esticar a linha Com o Guia Everton Aqui meu parceiro Que está dando Uma força top demais Bora esticar a linha Daqui a pouquinho Tem mais Sidney Oliveira E esse sonho Chamado Tayayá Resort Bora esticar a linha Pusher a train I'll never stop Stick to a lane Pick up the pieces And go rearrange I'll be the best Above all the rest Put me to the test And expect nothing less You check as I'm chest What's happening next He got the venom A tangible weapon No coming in second This life is a lesson He got a new engine From pain that's a blessing New focus No guessing Just bold and obsession All in his possession You got the retention I'll leave an impression Antique a redemption Just kill no discretion Your mind is a weapon Eleven Eleven It's time for progression E aí Tudo preparado? Tá bom, né? Agora chegou a hora De esticar a linha No Pesca Show, hein? Vai ser brabo Olha o brabo aí, ó Essa turma Bora Fala comigo, Paulo E aí, bom dia Bom dia Pessoal que chegou No Tayayá Fala assim, ó Eu quero embarcar Tem aquele serviço Top demais Pra ajudar o trator Pôr o barco na água Só falar com o Paulo É Você cair com a gente Pedir o serviço A gente já realiza Na maior alegria Isso, né? Vai testar Vai ticar a linha Ticar a linha Com o quê aí Com a família Olha que top Legal É um serviço completo É o maior resort do Brasil Indiscutível Tayayá Chegou aqui Marina própria Quiser deixar o barco guardado também Faz um memolar Todo mundo Tem um sistema de foto Inclusive Pra também A galera que quer O equipamento náutico Lancho O jet ski Tudo isso tem aqui no Tayayá Temos trator Apoio com gasolina Apoio com barco reserva Se às vezes você precisa Tem alguma dificuldade Socorro Contato Precisa buscar Olha que top demais Só falar com ele Bora ficar ali Vamos lá Valeu bolão Vamos pôr na água aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 e a gente vai vendo os sistemas, as iscas, nós, líderes. Isso é sempre um dia após o outro, né? É um aprendizado. Sim. Hoje a represa está de um jeito, amanhã está de outro. E a represa quase um nível, sobe, um dia está alto, um dia está abaixado. Mudança climática, deu aquela esfriada. É, o peixe dá uma sentida, tem que correr atrás, tem que furar o peixe. Ô, Tony, para você, eu vou falar um negócio para você. Para você, o que vale mais estar na beira do lado, cara? Olha, a beleza natural da represa, que é fantástica, é uma das mais bonitas do Brasil. E o diferencial é o tucunaré azul, que nós temos aqui. Então, é um privilégio. Então, além de toda a beleza natural, ter o tucunaré azul, além do amarelo, isso é o diferencial. E um monte de exemplares diferenciados também que tem na represa para vários sistemas de peça. A gente falando do tucunaré pulando na nossa frente, fazendo desaforo. Faz parte, né? Agora, fala para a galera que quiser vir brincar aqui, se divertir, tirar um dia de lazer, operação, como é que funciona? Pode entrar em contato pelo WhatsApp nosso, é o 14996869299, ou seguir a gente lá no Instagram, arroba Kayak Store. Kayak Store, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a loja do Homem, que é top da galáxia, líder de venda em toda a região. Bora ficar em ponto. E aí, esticar a linha com o parceiro Everton, e ainda mais, na represa de Chavantes, na frente do Resort Estáiaia. É discutível, né? Calma, tem muita novidade ainda, porque a gente vai ali, na Pedra do Índio, um dos pontos turísticos mais incríveis do Brasil. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês porquê. Daqui a pouquinho eu volto aqui batendo papo com o Sidney, nós vamos falar da gastronomia do Tayayá, coisa que o gordinho quase não gosta, hein? Se prepara aí. A temporada do Pesca Show são as novidades, correndo o trecho por todo o Brasil e subindo a vida. Dá uma olhada, o Pesca Show voando, direto da Pedra do Índio. Estamos em Ribeirão Claro, das margens da represa, Chavantes. Ave Maria, é alto demais esse trem. Sobe a imagem comigo. E você, já viu como que é a Pedra do Índio? Não? Então você espera um pouquinho, porque você vai ter um dos programas mais incríveis do Pesca Show. No primeiro bloco a gente estava no Tayayá, batendo aquele papo num resort incrível. E chegamos aqui num anexo praticamente de lazer, um dos maiores pontos turísticos do Brasil indiscutível. Se não for a oitava maravilha do mundo, hein? E eu acho que é. Sabe por quê? Eu estou falando da estância Pedra do Índio. E quem está por trás de tudo isso aqui, a nossa gerente Edilaine, por trás desse incrível empreendimento que traz alegria e sonhos para as pessoas que estão aí, que curtem os esportes radicais, o contato com a natureza e com certeza a mão de Deus entre nós aqui num lugar tão lindo. Tudo bem, Edilaine? Tudo bom? O que você vivencia aqui e proporciona junto com essa equipe incrível que você tem aqui na estância Pedra do Índio? A estância Pedra do Índio é um lugar abençoado. Ele tem a mão de Deus mesmo, eu concordo com você. Aqui você tem um contato maravilhoso com a natureza e você consegue vivenciar momentos incríveis. Eternos, né? Aqui a gente não vem de produto, a gente vem de experiência. E é uma experiência que fica marcada na sua vida para sempre. Então, a gente ama esse lugar e quer que as pessoas conheçam e sintam o que nós sentimos aqui todos os dias. Presta atenção no que nós vamos falar para você. Imagina você vir, dar um voo da sua vida e ver a tua vida por cima, ou olhando para baixo, né? O forma, meu parceiro Dias, falou, não, eu vou nisso. Explica para a galera o que pode ser feito com estrutura, inclusive. Isso. Vamos falar. Isso. Você consegue visualizar a Pedra do Índio pelos ares. Então, aqui nós temos uma das rampas mais bonitas do Brasil. É a rampa aqui da Pedra do Índio que faz o voo de parapente. Então, você faz um voo de instrução com um profissional e você consegue visualizar toda a estância e essa natureza maravilhosa de cima pelos ares. E detalhe, com toda a segurança possível, um atendimento top demais, com cenas incríveis que vocês estão vendo, né? Na sequência, nós temos uma tirolesa a maior do Paraná, se não for uma das maiores do Brasil. Incrível, pois todo mundo para descer. Isso, foi. Todo mundo desceu, né? Até eu. Desceu, né? Ali, a tirolesa, ela é a maior do estado do Paraná. Ela tem um quilômetro de extensão, 128 metros de altura. Temos três tipos de descida. O individual, o individual num traje de Superman, que você desce deitado. Cheguei aqui, cheguei aqui e desceu do Superman. Ele desceu. E em dupla, que você pode chamar aí um parceiro, ser uma companheira, seu namorado, para vir e descer em dupla, que vai um ao lado do outro. Eu vou explicar para vocês como é que funciona já já, que tem tantos passeios individuais, né? As atividades radicais individuais, também como um pacote completo. Além disso tudo, tem um almoço incrível, né? O restaurante aqui da Pedra do Índio, né? Que é incrível, a Vivi, toda a turma ali, o carinho conosco, num almoço incrível, né? Em pratos típicos, muqueca, filial parmegiana. Aquela coisa, eu quero almoçar, dá uma saidinha. Chego no restaurante, tem todo o aparato para vocês. Um sorvete incrível também, né? Top demais. Um sorvete da Premium Quality, que eles mesmos fabricam uma... Você sabe que gordinho, quando fala de comida, não tem tempo ruim, né? É assim lá embaixo. Então tem todo o aparato de lazer que você pode fazer. Mas nós estamos na beira de uma Angra Doce. São mais de 15 municípios praticamente que banham toda a represa. Desde o rio lá atrás do Paranapanema, vem rasgando água, vai tudo contra o lado. 400 metros quadrados, nem sei eu dizer. 400 quilômetros. 400 quilômetros, 400 metros não dá, né? 400 quilômetros quadrados, 1.500 metros navegáveis, acho que é isso mesmo. Então é uma coisa de louco. É água demais. 60 ilhas, se eu não me engano. São 60 ilhas praticamente que tem aqui. Então, além disso tudo, você pode vir passear de barco também. Tem a escuna que a gente está gravando aqui, inclusive, hoje, que é feita para eventos, também dá para fazer. Quer fazer um evento fechado? Entre em contato com a Edilane, com a galera da Pedra do Índio. Fala um pouquinho do que aconteceu já de eventos aqui. Nós temos vários calendários de eventos que vocês fazem, encontro de voo livre, né? Isso. A gente tem o encontro de voo livre, que vem pilotos de parapente de todo o Brasil, que vem aqui fazer o voo. Nós temos os eventos aqui na escuna, a gente faz balada, sunset também, festa de aniversário, dá para fazer também ensaios fotográficos, porque aqui fica lindo, né? Vocês podem ver, a escuna, ela é toda majestosa, né? Então, as imagens, as filmagens ficam maravilhosas aqui na escuna. E a Pedra do Índio. Pera, porque eu vou ter que mostrar para vocês, antes de falar, vou mostrar eu subindo a Pedra do Índio. Dá uma olhada, que atleta! Dá o cabo aqui. O que aconteceu aí, Luciano? Vou carregar eu aqui um pouco. Cadê o cabo? Perdi o cabo. Rapaz, do céu, eu sou do cabo para carregar energia, para subir, velho. Ai, meu Deus do céu. Dá uma olhada, gente. Vale cada suspiro, vale cada ar ofegante para subir isso aqui, velho. É alto, hein? Parece que a chão subiu na vida, a noite estava demorada. Eu tenho uma notícia para te dar. Não chegou ainda, tá? Tem que caminhar mais um pouquinho. Eu odeio essa mulher. Essa é a parte mais chegosa. Ah, mentira! É, tem mais um pouquinho. Mentira! Vou descer. Eu falei que era para você ter um pensamento positivo. Eu vou descer. Me larga. Meu, mãe. Tem mais um pedacinho. Tem mais um pedacinho. Espera aí, agora não vai mais. Vai, cuidado aqui só, tá? Espera aí. Eu estou vendo que não é cedo, não. Para sacanear, ela põe todas as mulheres perto de nós, das meninas. As meninas só iam falar, aí. Não, a cheirada lá vai ser sensacional, né? Vai falar, aí. Aquele gordinho é frouxo que dói. Como que eu não vou compartilhar com a equipe isso, gente? Aquele gordinho do Pesca Show é frouxo. Engraçado, já vi onça de frente, já vi jaguatirica de frente, tudo que... Esquece tudo o que você está pensando, eu já perdi. Eu vou falar aí para você, a altura não é o meu desafio, não adianta. A altura é só subir na vida o Pesca Show aí. Eu já voltei dando risada, né? É fantástico, né? E o Wesley, que deu um trabalho, né? Nossa, entendeu. Rapaz, de céu. Ele já está bem agora, né? Não, está bem. Está bem, está firme na câmera. Não é? Está firme e forte. É a emoção de chegar em um lugar incrível. E com essa história, né? Como aconteceu tudo isso? De chegar em um lugar, comprar uma propriedade, transformar ela em realização de sonhos para as pessoas e encontrar uma pedra impressionante dessa forma. Realmente uma pedra do índio. Ela é. Tudo começou com o seu Geraldo Maurício Araújo. Ele viu essa paisagem, ficou encantado, né? E comprou a propriedade. E quando ele comprou, tinha voo de parapente. Então, o pessoal já vinha aqui, quando era pasto, fazer os voos de parapente. E ele se encantou também pela modalidade e resolveu investir no turismo aqui na estância. Então, ele começou daí a construção dos banheiros, para o pessoal ficar mais cômodo para eles voarem. O restaurante, que hoje ele é arrendado para a Leandra Abajo Viola. Ela que comanda toda a parte. A administra tudo. Isso, do restaurante. E hoje esse restaurante, ele serve os pratos. Ele começou como uma lanchonete e também foi evoluindo junto com nós. É um anexo praticamente de lazer para a família, para os amigos. Onde você tem alimentação, tem os esportes radicais, tem adrenalina de sentir e tem um principal objetivo. Sair da tua zona de conforto, de você desbloquear uma sequência de coisas na sua vida. Criando grandes emoções eternas, incríveis de momentos que eu vou falar para você em oito anos do Pesca Show. Edilane, sem demagogia. É um lugar que eu gravei que virou a chave. Sabe quando vira a chave? Aqui é mágico, é cósmico, é abençoado. Todo mundo trabalha sorrindo. Todo mundo trabalha feliz. Porque não é fácil administrar tudo isso, administrar seres humanos, não é fácil. Mas você é uma pessoa brilhante o tempo todo com a gente, batendo papo, dando uma atenção, tirando o sarro da gente. Quando a pessoa não chega até a pedra, né? Não, eu cheguei até a pedra. Chegou, né? Até a pedra eu cheguei. Então, a pedra é o nosso também chamariz aqui, né? É o talismã, né? É o talismã. A pedra do índio, o nome Estância Pedra do Índio se deve ao fato de ter a pedra com o formato de um rosto de um índio. Então, isso foi feito por eventos naturais. E na época, o proprietário, ele até inclusive comprou essa propriedade porque queriam desmanchar a pedra. Então, ele falou, não, ele se encantou. E deu a origem ao nome da Estância, esta pedra. E nesses 15 municípios que a gente está praticamente assistindo, inclusive na volta do programa também, você está de barco, de lancha, quer chegar, tem a marina. Tem o carro que vem buscar vocês. Aqui é o tempo todo, pelas distâncias, né? Tem todos os automóveis possíveis para poder fazer um transporte, uma logística para vocês poderem ir nos pontos, né? Inclusive no restaurante, quer vir almoçar? Está aqui, para o barco, tranquilo. Você que não tem um barco, alguma coisa náutica, vamos dizer assim, nem jet ski, não, faz o seguinte, eu quero dar um passeio com a família. Eles têm todos esses serviços, esse aparato aqui também, que você pode vir. A catamarã, o que é passear num lugar? É, uma área gourmet, fora do campo. Tem até um escorregador para ser... É top demais. Eu vou falar um negócio para vocês, nós vamos precisar de uns 10 programas para vir aqui, para fazer um best-seller, tipo aquela minissérie, sabe? Para mostrar tudo, um dia realmente de lazer, de pescaria também, além do que a gente está fazendo, porque o conteúdo é muito rico que vocês têm, né? Muito. A natureza, o encontro com a natureza, que é muito rico. É, e aqui você pode conhecer tanto a estância, pela água, você pode vir por ar, você pode vir de helicóptero, por que não, né? Você pode vir de carro, então se vier por água, a gente busca você, traz de volta até a sua embarcação. E as atividades, tem atividades que você fica na terra, no ar e na água. É, os quatro elementos, né? Porque ainda você vem o... Tá aquele fogo, né? E é o seguinte, como que o pessoal, enquanto a gente está batendo papo, no GC a gente já tem as informações para entrar em contato, mas como é que funciona a metodologia de pacotes, passaporte, como é que funciona? A Estança Pedra do Índio funciona de quarta a domingo e feriados, das nove às dezessete horas. Nós recebemos excursões, as famílias, é um ambiente para você vir e se divertir e curtir a natureza mesmo. É isso aí, está aqui o contato, você pode, inclusive, seguir as redes no direct, inclusive no Instagram. E o que é legal de você vir aqui? Eu garanto que vai ser um álbum de foto para o resto da sua vida, de vídeos incríveis, de memórias incríveis, traga a família, os amigos, venha vivenciar um pouquinho de cada vez. Aí você vem a galera dos instrutores que estão com vocês, é hilário, top demais. Você acha que o safadão já voltou a alma dele para o corpo? É, qualquer coisa a gente sobe procurar lá, o índio deve estar com ela lá ainda, né? Se ele raptou a alma dele, né? Rapaz do céu, foi top demais. Ediliane, obrigado, incrível. Está aqui, nós vamos voltar, se Deus quiser, para fazer muito mais aqui para vocês. Estância Pedra do Índio, indiscutível. Aqui é mágico, aqui é show demais. E agora nós vamos esticar a linha com o meu parceiro Everton Guia, né? Depois nós estamos partindo para o Tayhá lá, bater um papo também com o Cidinho Oliveira, para a gente saber de grandes novidades que está acontecendo. É um programa incrível, que eu estou até sem fala, estou até gaguejando de tanta emoção, né? Isso, e a gente aguarda vocês aqui na Estância Pedra do Índio. É isso aí, vem para cá, vem vivenciar os melhores momentos da sua vida na Estância Pedra do Índio. É. Não precisa falar nada, não precisa falar. Olha para mim. Olha para essa cena. Olha o Encontro com Deus, com a natureza, cinematográfico, na Pedra do Índio. E você pode também participar. Essa é uma embarcação incrível para a família, para os amigos se reunirem. É, é indiscutível. Sem palavras. Se inscreva no canal. E aí, rapaziada. Show de bola. Marcelo Everton. Mais um dia. Isso aí, bom dia. Mais um dia. Mais um dia esticando a linha. No primeiro VT, você viu o que a gente fez. Pegamos um dia de vento complicado, muita mudança, faz parte. Escreveu. Escreveu, pegamos alguns peixinhos, tal. E a ideia do que a gente veio, foi fazer dois ETs e pescaria. Então, a gente agora, no segundo dia, as condições estão tops, praticamente. Vamos ver se a gente acha os bocudos, né? Achar os azulão. É top. E a galera, para conhecer a Kayak Store, como é que funciona? Conta um pouquinho da história, Laura. Um pouco mais de cinco anos? Gente, já vai fazer na faixa de seis anos, quase aí. A Kayak Store, a gente tem na cidade de Ourinhos, superior aqui de São Paulo. São as referências aqui, na região, na parte de pesca e náutica. Uma loja completa, a gente tem tudo lá, hoje, lá. Desde anzol, até lanchas, etc. Top demais. Além disso tudo, além de ele te dar todo esse suporte com a loja, tem as lanchas e as parcerias. Ô Tony, vem cá, homem. O homem está lá, carregando coisas. Eles têm uma equipe, uma galera top demais. E são os bravos da região aqui, como reforma de guia. Em todo esse circuito da represa, entre Ribeirão Claro e Chavantes, em toda a região, fala com o Tony e fala com o Everton. Com certeza, vocês vão estar esticando a linha e vivenciando grandes momentos. Os caras conhecem os pontos. Tem aquela parada estratégica para o fulano. Isso. É a parte que o pessoal mais gosta. É, gosta. Então vamos atrás dos Bocudos, que o Pesca Show está no Tayayá Resort, saindo diretamente para poder esticar a linha dos Bocudos. Vamos achar o da função. É hoje, hein? 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Fala comigo Mais um churrasquinho? Tem que ser por dia de pesca, né, velho? Não, é E o azul? O azulão Só nas imagens Paramos agora pra dar um churrasquinho, outro ponto Que é legal, Everton, ele, o Tony e a turma que tem aqui Tem os pontos pra gente parar Hoje a gente parou num ponto diferenciado Mais sombra, mais no meio da mata da entrada, né? Que é um ponto de apoio que tem dos guias Que vem um ponto praticamente exclusivo, vamos dizer assim Das parcerias que ele tem Então a galera se reúne Monta uma estruturinha bem Rústica, né? Porque é isso, galera, legal, né? É, o legal é que a gente monta as redes aqui Estica as redes, o pessoal deitar aqui no horno do almoço Pega um tomatinho aqui, uma saladinha Carninha sendo assada Hein, Tony? Está bom demais, né? É segunda-feira, pode avisar que a gente está gravando É, imagina se fosse sexta Nossa, quem fez, fez Dá um giro aí pra você ver que top demais As cenas que você está conferindo Na represa de Chavantes E agradecendo já de antemão o carinho da galera do Resort Saiya Por dar essa estrutura junto com a Pedra no Índio É indiscutível essa região pra vir passear, pescar e se divertir É um dia de muito aprendizado De você conhecer um pouco Valorizar aquele contato com a natureza Bora comer o tomatinho E aí, tirou uma pestana? Conta pra nós A pestana está boa? Parte 2 agora, né? Hã? Parte 2 agora, né? Ô, louco Acorda e aguenta o resto É, não aguenta Estoura Pode desfiar, mano Não para Caramba, é Safadão, desliga isso aí Crim Isso aí parece cachorro, ó Pega Olha o tamanho do tomatinho É, belezeiro 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 Passeada É pra fechar com chave de ouro No final da noite Chegamos bem pertinho ainda do Tayhaya Olha lá Com aquele fundo incrível Com as cenas Do jeito que você vai ver Noturno aí do drone também Pra fechar com chave de ouro Nossa pescaria Agradecer ao Everton Ao Tony Obrigado, meus parceiros Estamos juntos Indiscutível Uma resenha incrível E peixada na ponta da linha Porque a hora da pesca É a hora do show Partiu falar com o Sidney O Sidney Olha a nossa pescada Na frente do Tayhaya, papai Que que é isso Chama Chama Tchau, briga O que que eu vou falar pra vocês Pra gente voltar a esse programa Eu falei pra vocês Que aqui é coisa de outro mundo Que pescaria top demais Incrível Vivenciar isso Mais uma vez Obrigado a toda a galera Junto com a gente Que estava aí O Guia Everton E toda a rapaziada Que deu essa força Incrível junto com a gente E essa assessoria Incrível Do Resort Tayhaya Pra que aconteça A gente mostrar um pouco Do que é o Brasil O que é o Paraná Na divisa de São Paulo Nós estamos falando De um lugar Onde você pode chegar aqui E ter opções gastronômicas Você imagina Nós estamos falando De ter maqueria Hamburgueria Pizzaria Pizzaria Restaurante italiano Restaurante italiano E é o seguinte Eles fazem semanas temáticas O tempo todo E esse final de semana Você vai pegar Final de semana Tem uma italiana Quase não gosto Isso é ótimo Nossa senhora Eu falei pra vocês Então é um complexo Um café da manhã Incrível Almoço Jantar Opções que você tem também Tanto do pacote Do All Inclusive Sim Nós trabalhamos Com pensão completa Café da manhã Almoço Jantar Na hospedagem A parte de bebida Se a pessoa Fica à vontade Quanto ao consumo Que é melhor para ela Você chega lá Você chega lá de cara Tá escrito Welcome Drink Você chega tomando Aquela Tá bom Chegar O Xandom É brincadeira É isso Então você vem pra cá Tem uma central de atendimentos A gente está mostrando Pra vocês Durante o GC Do programa Mostrando essa central O QR Code Você pode apontar na tela Vai entrar em contato Tem uma equipe Que vai estar te atendendo Te tirando todas as dúvidas Marcando E funcionando também Com aquele papo Que é intimista Aquela coisa que Cara é fora de série Você chega aqui É muita gente Te dando atenção É fora do série Tudo que você precisar Se olhou do lado Se atendido Eu quero já parabenizar você Porque gestão É uma coisa que Nasce com a pessoa Você é um gestor nato Com toda a sua equipe Aqui é impressionante O carinho e a atenção Não só com a nossa equipe Mas com o que a gente viu Com todos que estavam ali Aqui os hóspedes Que querem de repente Ter disponibilidade de cota Como funciona a cota Vamos contar pra eles Como é que funciona Tanto daqui Quanto dessa novidade incrível De casa conceito Chamada Ecoville Vamos falar pro pessoal Vamos, vamos sim Primeiro Uma equipe formada aí Que é toda essa parte Da gestão A gente tem que agradecer A mais de 240 colaboradores Que fazem o trabalho Bem aqui Hospitalidade Te acolhem Com a sua família Atende aqui Então nós só podemos Entregar sozinho Eu não faço nada A equipe é toda Parabéns para eles É a família É a família Tá aíáá Estou aqui há quase 16 anos Então já conheço Todos os pontos Tá aíáá aqui Com relação às cotas Nós trabalhamos Com um sistema De multipropriedade Sim Para quem quer fazer O investimento E gostou do empreendimento Ele procura O atendimento aqui Nós não temos Nós temos um plantão Para fazer A pessoa investe Em um Um treze avos Da cota Da casa Ou do apartamento Todos no mesmo formato De quatro semanas por ano Por que quatro semanas São quatro estações O ano Cinquenta e duas semanas Divido em quatro estações De treze semanas Então você fica com uma semana Para uso A cada noventa dias Maravilhosa Para você usar Se você quiser emprestar Para um amigo Pode Não sei se você vai querer Mas pode Se quiser Pode trocar Com outros resorts Através do sistema De intercâmbio De férias Sim Ou deixar no sistema De pula e locação Quando você não quiser Ainda tem um rendimento Rendimento Isso pode acontecer também De você comprar Uma cota de uso E uma cota Para investimento Então um amigo investidor Que está procurando Realmente Investimento rentável Hoje nós estamos falando Que o sistema hoteleiro Nesse padrão de resort É incrível Você quer ver Nós vamos estar dando um giro Para vocês e mostrando Sobre Uma casa conceito Incrível A vista daqui Não tem dinheiro No mundo Que pague isso Porque O que você está vivendo Aqui de acordar Ou só ficar Eu cheguei aqui Nesse pedacinho do céu Que é Esse anexo Chamado Ecoville Dentro do Tayhaya E eu parei Eu fiquei Em essa Congelado Nas imagens Que vocês estão vendo Vocês tinham que estar aqui Venha vivenciar isso Que também Esse padrão A pessoa aqui É um padrão Como é que funciona É uma casa Para 12 pessoas Essa casa Ecoville Que é o lançamento Do Tayhaya É até 12 pessoas Tá Com padrão Com piscina Com aquecimento Nós temos A área gourmet Toda Anexada Anexa aqui Três quartos Três suítes 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 grande Garagem Para quatro carros A parte De paisagismo Então entrega Tudo completo Enxoval De 400 fios Imóveis De acabamento De alto padrão É conceito Então Aqui a gente está entregando O conforto Segurança E a pessoa Ficar à vontade E o que é bom Você sendo O proprietário Você vem Utiliza Vai embora E a gente cuida E a gente cuida Para você Daqui 90 dias Ou até Se você quiser Você pode ser Dono das 13 cotas Sim Porque você pode ser O dono do imóvel Se quiser morar aqui A gente está À disposição Também Para vender Serviço De hotelaria Todos os dias É o sonho Morar aqui Minha família Lá em casa Curtindo Vendo tudo isso aí Bora Vou falar Para você O que tem Amigo meu Vai falar Meu amigo Pelo amor de Deus Vamos comprar Nós todos juntos Porque acontece isso O grupo de amigos Que queira fazer Um investimento Para ter uma cota Ou para ter Realmente até A estrutura própria Se tiver 13 amigos Fizendo uma estrutura própria Pode acontecer isso Sim Pode sim O grupo Ele vem investindo Em outros empreendimentos Com o grupo Formado aqui Pela CA2A Tem empreendimentos Que estão prestes A ser entregue Em Bandeirantes Que é o Morro dos Anjos Tem em Porto Rico Porto Rico Que também tem Uma empresa maravilhosa Sim Então vai ter Outras opções Também Para você Talvez usar aqui Ou fazer intercâmbio E o Pesca Show E o Pesca Show Vai correr o trecho É com o grupo Para mostrar para vocês E vocês se preparam Vocês entenderam em casa Então o que nós estamos falando Sobre real necessidade Para um pouquinho aí Presta atenção Entra em contato Com essa central Meus amigos prefeitos De toda a região Que gostam realmente De vir com a família Passear Meus amigos da música Que estão assistindo A galera Meus parceiros da pesca Incrível Pescaria Lazer Segurança Família E custo Benefício É diferenciado Tratamento Top Of Mind É mais que 5 estrelas Pode ter certeza Esse é o Tayayá Resort Um anexo de lazer Incrível Na Angra Doce Que já foi sancionada Inclusive Sim Pelo governo federal Soma dos dois estados Paraná com São Paulo E o governo federal Sancionou E agora aqui Angra Doce Vai ser Um paraíso Para todos Está chegando Aeroporto Daqui a pouco Já está pronto Já está sendo A obra Da evolução E outros empreendimentos Que estão saindo Ao redor Aqui Então imagina Outra coisa Quando ele falou Sobre quatro estações Por isso que Você vai trabalhar Praticamente Durante essas quatro estações Vindo uma semana Praticamente Em cada estação Você vai escolher Mas por exemplo Vai chegar junho e julho Época de festa junina O friozinho aqui Mas as piscinas São todas aquecidas Mas você tem evento Demais aqui Durante tudo isso Uma programação Incrível aqui dentro Então você vem com a família Você consegue pescar Porque peixe aqui Nas quatro estações Sai Tudo modulado Você consegue ter passeios Geralnáuticos Radicais Esportes radicais O tempo todo Esse É indiscutível É um prazer Uma honra Tá gravando aqui Trazendo Pra você Um pouco dessa Tripe que o Pesca Show Tá durante oito anos Um conteúdo de qualidade Incrível Do Resort Itaiá Sim Eu agradeço a você Obrigado Sucesso E convida a galera Pode convidar aí a galera E vir aqui Fica o convite aí A extensão Da equipe Itaiá Vem conhecer Vem conhecer o Itaiá Traga a sua família Passa o final de semana Passa o final de semana Suas férias de julho Férias de verão também Você aqui Vai ser bem atendido Garanto Tô aqui há 15 e 16 anos Pode vir Eu dou a palavra Ah É o seguinte O Itaiáá Aqui a pesca É show E o tratamento É top Rapaziada Semana que vem Tamo de volta Tchau Obrigado Valeu Valeu Tchau 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 Tchau